Joga a mãozinha lá do céu! Vai, 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 vai! Vamos balançar assim, ó! Se acabar não mudando! Eita, segura a recife! Ai, como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque fui embora, volta Eu estou tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrar Mas a ligação me diz que está fora de área Recife, eu quero amar você! Eu amo você! Fica comigo assim, vai! Ai, que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Como é que é? Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Me dá o fim dessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Quando chega a noite bate aquele desespero Ah, 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 ah Eita, bonita, bacana Se é pra chorar, a gente chora! Ah, ah, ah Obrigado, meu Deus Ah, ah, ah Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Como é que é? Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando 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 Obrigado.